Olá, está começando o seu programa diário, Você na TV. Eu sou Lohania Vianna e estamos em clima de ano novo, de festas e de comemoração. E pensando nisso, o Você na TV hoje está exclusivo, imperdível, cheio de novidades e atrações para você. Hoje você vai conferir coisas diferentes que não acontecem todos os dias no nosso programa. No primeiro bloco nós separamos para vocês uma pessoa que vai vir aqui homenagear os vídeos que vocês mais viram em 2013, que mandaram para a gente pelo nosso site, para vocês conferirem na telinha. E nos outros blocos também tem muita novidade, então não saia daí, não deixe de acompanhar o nosso programa, porque ele está imperdível e especial de ano novo para você. Eu queria agradecer agora no momento, no começo do nosso programa, aos nossos parceiros do Você na TV, pessoas que têm acreditado no nosso programa, que têm nos apoiado. E graças a vocês nós estamos aí dando continuidade e fazendo um trabalho diferenciado. Queria agradecer ao Glitz Espaço Fashion e as pessoas responsáveis lá, Glace e Miriam Farias, pela produção de sempre, cabelo e maquiagem. Se a apresentadora está aqui um pouquinho melhorzinha, é graças ao Glitz que sempre colabora com a gente. Soraya Fashion sempre vestindo, fazendo produção de roupa, para também deixar a apresentadora mais apresentável aqui. Muito obrigada a vocês que realmente têm apoiado e incentivado o nosso programa. Outros parceiros do Você na TV que eu não posso esquecer e deixar de falar é da Nutrição, responsável Mara. Um forte abraço, muito obrigada também pela compreensão e pela ajuda de vocês. Queria agradecer também ao Posto Tabajara, melhor posto de Governador Valadares, gasolina de qualidade, também parceiro do nosso programa, responsável Juninho. Juninho, muito obrigada pela atenção de sempre, desejar um feliz ano novo para você, tudo de bom. Também temos a Casa do Papai Noel aqui em Governador Valadares, lugar de paz e tranquilidade para você e para a sua família. Responsável o seu Toninho Coelho, muito obrigada também aí pela confiança e por acreditar no nosso programa. Temos também a Gráfica e Editora Unidos, que eu não posso esquecer, nosso amigo Júnior. Se você precisar de tudo na área de gráfica, edição, impressão, é só você procurar Gráfica e Editora Unidos, que o Júnior vai estar lá disponível para poder te atender. Então, esses são alguns parceiros, pessoas que estão nos apoiando no nosso programa, que têm realmente acreditado no programa Você na TV. Vamos começar então o nosso programa e eu quero chamar aqui, né, já que eu já falei, já agradeci, a gente vai começar o nosso programa especial e eu quero convidar para vir aqui comigo agora a Milaine Rodrigues e o Anderson Araújo. Meninos, entrem meninos e meninas. Ei, Milaine, tudo bom? Oi, linda Ana. Mais uma vez aqui presente no nosso programa. Tudo bem com vocês? Bem, meu Deus. Queria agradecer primeiramente a disponibilidade de você estar vindo aqui participar com a gente. E é igual eu comentei que no ano de 2012, o nosso programa sempre colocando alguns vídeos daqui de Governador Valadares, pessoal da dança, pessoal de música, eventos, festa, e vocês participaram muito com a gente, né, mostrando um pouquinho da dança, do axé, do sertanejo, de toda essa novidade. Eu queria que vocês falassem para a gente que o nosso programa, ele existe graças aos vídeos que o pessoal nos manda através do nosso site e são vídeos que são encaminhados para o YouTube ou pelo Facebook. E eu queria saber como que vocês veem essa questão do Facebook e do YouTube para poder ser uma forma de divulgação mesmo do trabalho de vocês. Então, o YouTube é uma ferramenta importante, né? O Facebook também, a gente que mora longe da família da gente, normalmente às vezes a gente coloca para a mãe ver lá na outra cidade, para os amigos de longe verem. Aí acaba os fãs, o pessoal que está nos shows, gostam de ver também. Às vezes os amigos a gente pede, você sabe dançar essa música? Coloca essa coreografia para a gente, os alunos nossos também. Ó, professora, essa música está rolando demais, sabe coreografia? Ex-alunos de outra cidade, a gente já morou em Guarapari, morou em Divinópolis, Ipatinga, aí os ex-alunos de outras cidades querem ver as danças, a gente posta. E eu já amo, né? Foto, vídeo, é comigo. E é o que mais rola também, né? Os vídeos que mais rolam no YouTube, é o que eles mais pedem. Realmente o que está estourando, eles postam. E o principal também, o que estoura é aquilo, né? Igual você viu aí, o do Cavalinho do Japonês, aquela música. Ela, aquela música do Kuduro, do latino. Sucesso também, né, Anderson? São as músicas mais exploradas, que o pessoal pede muito, então é o que a gente vem trazer para você, né? E falar também da roupa que você está combinando com a gente, que você está no estilo azul. A gente nem tinha combinado para combinar, mas acabou. E você acabou, vem combinando com a gente também, bonita. Gente, vocês que estão em casa aí, eu não sei se vocês, a gente está começando aqui comentando. Eu estou aqui agora com a Milane e com o Anderson. Os dois são dançarinos, vocês dançam na banda GV Brasil, não é isso? Isso, GV Brasil. Fazem vários shows, apresentações maravilhosas. E no ano de 2012, eles participaram muito do nosso programa, com os vídeos deles de dança, né? Mostrando sempre passos diferentes, reverenciando o sertanejo, o axé, o funk. A Milane dá aula em academias, aulas de dança, o Anderson também. Então, eles estão falando para a gente um pouquinho de como que o YouTube é importante. Porque realmente, tudo que a gente posta no YouTube acaba, as pessoas têm acesso. Então, é uma maneira de divulgação, da gente conhecer o trabalho das pessoas. Então, é para vocês verem que vocês têm que participar mesmo do nosso programa, sem vergonha. Pode mandar o seu vídeo, aquilo que você acha interessante, que você acha que realmente está fazendo sucesso e merece ser mostrado na televisão, você tem toda a liberdade de participar com a gente. E já que vocês dançam, vocês também não vieram aqui só para bater papo comigo. Vocês fizeram alguma coisa especial para a gente, final de ano, no nosso programa? Bom, é aquilo que você falou. As mais pedidas, as mais tocadas. Está rolando no momento nos homossexuais. O que está rolando. E também por causa de 2012, né? O que vem rolando nesse ano. 2012, o que mais foi sucesso, assim, que vocês mais dançaram, que o pessoal sempre pede nos shows ou na academia, que os alunos pedem, era mais que estilo, que a gente viu que esse ano o sertanejo, o axé, bombou, né? É, rolou muito o arrocha, o arrocha sertanejo. Está tocando muito nas academias. Mas uma que é sucesso nos shows é o Kuduro, do latino. É o Kisplode. Essa nova também, do cavalinho do japonês aí também. O pessoal fica doido, o pessoal agita. Levanta-se, é baile, levanta todo mundo e vem para a pista e dança. E todo mundo quer aprender o passo, quer dançar junto. É, e assim vai. Eu acho muito bacana. Não, tá bom. Então, vou deixar, vou parar de conversar um pouquinho. Eu vou deixar vocês à vontade aqui agora para vocês mostrar para os nossos telespectadores um pouquinho do que foi no sucesso aí em 2012. E eu voltei agora, né? Dançar tem pouco tempo. É verdade. O Anderson fez uma cirurgia, né? Anderson ficou um tempo sem dançar. É, de aliciar no joelho. E agora eu estou bom, graças a Deus. Vai começar 2013 já dançando. Então, animação total. Então, vamos lá, então. Então, agora vocês vão conferir aí a Milaine e o Anderson dançando para a gente aqui alguns sucessos que foram em 2002 aqui no nosso programa especial de Ano Novo, Você na TV. Dança com o Duro! Dança com o Duro! Vem, latino! Vem, dia e a lima! A mão pra cima, cintura solta, da meia volta. Dança com o Duro! Não se cansa agora, começou a festa. Mexe a cabeça, mexe a cabeça e dança com o Duro! A mão pra cima, cintura solta, da meia volta. Dança com o Duro! Não se cansa agora, começou a festa. Mexe a cabeça e dança com o Duro! E quem pode domar a força que entra nas suas veias? Fica quente, gruda na gente, veste, esquenta, incendeia. E quem pode parar isso que descontrola sua cadeira? Esse fogo que queima por dentro e lento, todo me tempera. A mão pra cima, cintura solta, da meia volta e sacode Duro! Não se cansa agora, começou a festa. Mexe a cabeça e sacode Duro! Balança, que é uma loucura, morena. Vem do meu lado, ninguém vai ficar parado. Quero ver mexer com o Duro! Balança, que é uma loucura, morena. Vem do meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, 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 oi. É pra quebrar, com o Duro! Vamos dançar, com o Duro! Oi, 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 oi. Seja moreno, loira, vem balançar, com o Duro! Oi, 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 dança com o Duro! A mão pra cima, cintura solta, da meia volta e sacode Duro! Não se cansa agora, começou a festa. Mexa a cabeça, e dança com o Duro! A mão pra cima, cintura solta, da meia volta e sacode Duro! Não se cansa agora, começou a festa. Mexa a cabeça, e dança com o Duro! Mexa a cabeça, e dança com o Duro! O PAN GANGNAM STALE GANGNAM STALE GANGNAM STALE GANGNAM STALE GANGNAM STALE É isso, gente. Muito bom, vocês estão de parabéns. Engraçado que quem tá ali acompanhando vocês dançando, dá uma vontade assim da gente... Porque é interessante quando a pessoa sabe dançar, faz os passos tudo certinho assim. Dá pra cansar? Dá pra suar, né Anderson? Um pouquinho, dá pra suar. Dá pra ser... Perde uma caloria retada. Muita. A Milani teve aqui falando com a gente que a dança faz a gente perder uma caloria danada. É o próprio suor da gente, né? Tudo que a gente toma líquido, soa, tira o líquido, faz perder a caloria, perde um pouco da gordura. Quer dizer, quer dizer que a gente perde água, mas se não repor, perde peso também. É pela água também que a gente elimina nossas toxinas. Dá pra ficar em forma dançada. Menor demais. Muito bom a gente ter vocês aqui, tô gostando muito. Achei assim, máximo a dança coreográfica que vocês montaram. E são danças que fizeram músicas que fizeram muito sucesso, né? Com certeza. Em 2012, a música do Cavalinho aí, que a gente viu o Opacá dançar. Você repetiu que dançar. A gente viu também o Kudur, não, eu não sou muito boa, quer dizer, não sou muito boa, não. Mas realmente são músicas, assim, a gente... Se ela não dançar agora, ela vai dançar mais pra frente. Isso, depois, depois. Hoje tem muita novidade ainda, gente. Então vocês vão conferir ainda, porque esse povo me arrumou cada um nesse programa, que eu vou te contar. Mas são músicas, igual eu falei, que fizeram sucesso. O Kuduru também. A gente colocou muito no programa, tocou muito essa música. Então, assim, realmente fazendo sucesso. Eu queria convidar uma pessoa que tá aqui no estúdio hoje, que eu não sei se vocês já viram ela, se conhecem, que é a famosa Andréa Alvarenga. A Andréa teve me substituindo quando eu estive ausente por um tempo no programa. Beijo, beijo, pessoal moça linda. Você também. Andréa, o que você achou aí do Opacá dançar? Não, eu achei o máximo, assim, eu fiquei... Achei um espetáculo você dançar, porque é uma mudança. Pra começar, eu amo dança. E pra começar também, quero, ó, já desejar feliz ano novo pra você que tá em casa. É sempre bom tá aqui de novo, né, matando a saudade de você, nosso telespectador. E assim, amei você dançando. E assim, eu amo dança, nunca tive a oportunidade de dançar por falta de atitude mesmo. E Andréa, você tem algum recado pra deixar pro pessoal aí? Ah, quero sim, porque esse ano de 2013 vem com tudo aqui no nosso canal. Vem chegando pra você que é fã de esporte, se liga. Porque vem chegando um programa que vai contagiar você, vai chegando, tá? Agora, janeiro, já vem campeonato brasileiro, vem os mundiais, vem tudo de bom. Então, quero você coladinho, amante do esporte, porque vem chegando o super lance pra você. É só aguardar. Quem será que vai apresentar esse super lance? Capa, quero estar. Vocês acompanham aqui, vocês vão ver. Andréa é muito engraçado, gente, não tem como não. Isso que vocês veem aqui é o tempo todo desse jeito. E também pode conferir a Andréa aí nas rádios, né, na ImpaSom FM. 100,1, ImpaSom FM todos os dias, né, à noite, de 20 às 24. Flashback, amantes do flashback. Nossa, é, os clássicos, só os clássicos. E o Arrocha e tudo que tá bombando em todas as rádios do Brasil e do mundo, nós estamos lá, agarrados. Gente, aqui, antes de falar com o Rodrigo, pra soltar pra gente aí, que nós vamos chamar o comercial, se tem como ele colocar pra gente o Pacanastar, né, pra gente terminar o primeiro bloco com o Pacanastar. Um feliz ano novo pra vocês também e pra todas as pessoas que estão assistindo. Com um recado também, Milane? Feliz ano novo pra todo mundo geral, vou lá dar os inteiros. Feliz ano novo, gente, tudo de bom, que 2013 seja muito melhor que todos os anos. Isso aí, eu também quero desejar um feliz ano novo pra todo mundo, pros nossos telespectadores, as pessoas que realmente têm acompanhado o nosso programa, que tá ligadinho aqui no canal 20, no canal Super News. A gente tá chegando aos poucos, querendo trazer pra você aqui de Valadares um pouquinho de informação, de entretenimento. A gente tá mostrando realmente as pessoas que são aqui da nossa cidade, que fazem a diferença aqui em Governador Valadares. A gente não quer trazer pra você coisas de fora, que não é interessante. O que importa mesmo é reconhecer a nossa cidade e as pessoas que contribuem pra que a nossa cidade se desenvolva e cresça. Então, esse é o nosso papel. Deu pra soltar aí, Rodrigo, pra gente chamar um intervalo, que a Andréia vai dançar aqui o Pacanastá, pra gente poder ir no intervalo. Aí, Andréia, pra você. Então, vamos lá. Nós vamos então pro intervalo comercial aí no clima do Pacanastá. E eu volto no segundo bloco com mais novidades pra você. Não saia daí, que esse é o seu programa especial de ano novo. Eu volto já já. Eu volto 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 já.